A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua substituição. Essa reunião se deixa inapreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência comunica o recebimento de ofício do senhor Bruno Ferreira, Cipriano, procurador-geral do município de Betim, encaminhando cópia de lauda pericial Crafo-Técnico. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. Passo a presidência para o deputado Sáfio para a leitura da requerimento de minha autoria. A palavra do deputado Jean Freire para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, deputado que é subsefe, requer duas excelências no senso do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater, após aumento de acidentes, a ausência segurança no transporte público de Belo Horizonte e região metropolitana devido à sobrecarga de motorista após retirada dos cobradores. Em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda com a palavra o deputado Jean Freire. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, deputado que é subsefe, requer duas excelências no senso do artigo 100, parágrafo 6º do regimento interno, que seja realizada a visita à linha 608 da estação Venda Nova, a Nova Pampulha, no município de Belo Horizonte, para verificar a segurança da frota. Em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda com a palavra o deputado Jean Freire. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, deputado que é subsefe, requer nos termos do artigo 232, parágrafo 8º do 285 do regimento interno, a retirada da tramitação da seguinte proposição do requerimento de comissão número 4.751 de 2019. Em discussão. Cerca a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sávio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, conforme o membro para a próxima reunião ordinária, até na laboratura da Atencia e aos trabalhos. E aí E aí